Teteia Aranha Aranha Teteia se balança e trança sua teia com fios finos de lã no alto da telha Tricotando com amor o ninho de sua teia para a filha teia que vai nascer E lá do alto do telhado sobe e desce o dia inteiro Não se cansa de trabalhar, não dá na telha, é tarde e é preciso descansar Teteia é feliz assim, a subir, descer, até ser fios de prata Para a filha teia ainda no ovinho Noite e dia, tontinha de trançar sua teia Teteia aponta, tintim por tintim, o tempo Logo nasce teia e serão duas aranhas tantas De tanto subir e descer do telhado Atravessando a noite a tricotar Paula Belmino Atravessando a noite a tricotar Atravessando a noite a tricotar